Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área! Dez horas no Rio de Janeiro, muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seja bem-vindo ao Nossa Área 1ª edição. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã, com muito conteúdo por aqui. Vamos falar do seu clube de coração, vamos falar do mundo das lutas. MMA em destaque também na Rádio Seu Esporte, como você sabe, toda a segunda-feira. Estamos com a produção e coordenação do Vitor Cunha aqui na Bradesco Esportes FM, o nosso convidado especial de toda segunda, Rafael Luna, também presente na Rádio Seu Esporte. Vamos agora girar os destaques dos jornais do Rio de Janeiro. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Ora, do que traz os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, começando com o diário Lance. Atropelou, passeio, no primeiro clássico do Carioca 2017, Flusão, engole a apático Vasco da Gama. Jornal O Globo, Carioca, domínio o tricolor. Com grande atuação, o Fluminense sobrou em campo na vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, no Engenhão. Jornal Metro, domínio o tricolor no primeiro clássico. Superior no jogo, Flu derrota o Vasco por 3 a 0, na estreia do Carioca. E vamos aos sites do Rio, do Brasil e do mundo, começando com Globosport.com. Cifras milionárias. Alexandre Pato fecha com Tianjin, com Anjian da China, por 3 anos. Lancinete, gol pelo Bangu. Lo Cabreu marca em sua estreia por novo time. ESPN, Fluminense. Abel evita empolgação. Abre aspas. Deu resultado, mas falta muito. E pra fechar, Portal da Band, Jair Ventura minimiza tropeços do Botafogo no estadual. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos começar com o destaque da equipe do Flamengo. Fala, Ranieri Borges. Após sofrer pancada nos joelhos, zagueiro Rafael Vaz deixou o campo de jogo na vitória do Flamengo por 4 a 1 no último sábado sobre a equipe do Boa Vista. A estreia no campeonato estadual. O atleta deu lugar a Juan na segunda etapa de jogo, já que sentia muitas dores. Ele será reavaliado hoje na representação do elenco no Ninho do Urubu, para saber a real gravidade da lesão e se de fato há uma lesão no seu joelho. O atleta também iniciará o tratamento no Ninho do Urubu. No Botafogo, semana decisiva. Semana de jogo pela Libertadores da América diante da equipe do Colo-Colo, que acontece nessa quarta-feira. Para a partida, a equipe já se mantém treinando e o técnico de aventura opta pelo mistério. Treino fechado hoje em General Severiano. Quem apareceu na atividade foi Bruno Silva. Quem pode aparecer dentro dos relacionados é o João Paulo. E Carly ainda segue como dúvida. Ele que não tem treinado no Glorioso. O Vasco da Gama é o destaque de agora. Quem chega é Nicolas Freitas. Técnico Cristóvão Borges afirma em entrevista coletiva que essa semana ainda serão anunciados pelo menos mais dois jogadores para reforçar o elenco cruzmaltino. Nomes como Gilberto e Luiz Fabiano são alvos da diretoria do Vasco da Gama. E se quiserem inscrevê-los ainda no campeonato estadual, esse prazo se encerra antes da quarta rodada. Seguimos girando destaques, agora é hora de informações do Fluminense. Quem chega é Rodolfo Lamas. Inicialmente marcado para o estádio da Cidadania em volta redonda, o jogo entre português e fluminense, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, agora vai acontecer em Los Larios, na Baixada Fluminense. A partida vai acontecer no próximo dia 5 de fevereiro, às sete e meia da noite, no estádio do Tigres do Brasil. E seguimos girando destaques aqui na rádio do Seu Esporte Campeonato Carioca. A bola rolou nesse final de semana e você vai saber os resultados aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Além da partida do Botafogo diante do Nova Iguaçu, a bola rolou também para o Flamengo 4x1 diante da equipe do Boa Vista. A equipe do Bangu empatou o seu confronto pela disputa do Estadual em placar 2x2. O Resende empatou com volta redonda 2x2, também a disputa do Campeonato Estadual da Série A. Tivemos também o resultado entre a equipe do Macaé e Madureira, 2x1 para a equipe do Madureira. Só confirmando, o adversário do Bangu foi a portuguesa. 10 horas e 5 minutos. Você por dentro. Na rádio do Seu Esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro. Você está ligado em 91.1 no Nossa Área, primeira edição na Bradesco Esportes FM. E como toda segunda-feira, hoje é dia de convidado no estúdio, hoje é dia de falar do MMA aqui na rádio do Seu Esporte. Mais uma vez, Rafael Luna fazendo essa dobradinha com a gente em 91.1. E temos representante do UFC, temos apresentador de MMA, tem convidado ilustre aqui na Bradesco Esportes FM, né Luna? É isso, bom dia para você, Juan, bom dia para o amigo ligado na Bradesco Esportes FM. Hoje, Tapete Vermelho. Temos uma dupla aqui que sabe, sabe muito de Mixer Martial Arts. Vamos ao anúncio oficial, pode ser, Juan? Pode ser o anúncio oficial. Olha só, ele é natural do Rio de Janeiro, nasceu no dia 22 de agosto de 79. Ele vai ficar bravo comigo, já revelei a idade. É torcedor do Mengão, apresentou grandes eventos de Mixer Martial Arts, como o Web Fight, o Gringo Super Fight, o Confederação Brasileira de Muay Thai, Jungle Fight. O cara, sem dúvida, está arrebentando e está concorrendo à premiação de melhor anúncio do Brasil. Pela maior organização nacional de Mixer Martial Arts, o Oswaldo Paquetá, que é uma espécie de Oscar do MMA. Foi locutor também do Maracanã e, recentemente, participou da novela da Globo, Amanhação. O cara está com tudo, senhoras e senhores. Recebam nos estúdios da Bradesco Esportes FM. Fábio Leandro, que bom, rapaz, recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E aí, está animado para receber a premiação de melhor anúncio do Brasil? Bom dia. Bom dia, Rafael Luna. Bom dia, Juan. Bom dia, ouvintes da Bradesco Esportes FM. É um prazer enorme poder estar aqui nesse estúdio maravilhoso com vocês, com essa audiência maravilhosa também. É muito bom. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Ainda mais ao lado dessa fera. Não falei o nome ainda, porque você ainda vai anunciar. É isso aí. E do lado do corne azul. Quer apresentar? Rapaz, é do MMA. Peso galo. Na última luta foi simplesmente um nocaute e o adversário até se aposentou. Né? Johnny Eduardo para conversar com a gente aqui na rádio do Seu Esporte. Johnny, é um prazer recebê-lo aqui na Bradesco Esportes FM para falar um pouco da sua carreira e também dessa luta. Rapaz, você aposentou o cara. Fala, galera. Primeiramente, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez na Bradesco Esportes FM falando do meu trabalho. E foi uma luta muito boa. Só que, infelizmente, o meu oponente, ele pediu a aposentadoria. Eu não fiquei muito feliz porque esse é o nosso trabalho. A gente depende disso. Queria podê-lo ver mais uma vez aí competindo, mas, infelizmente, ele escolheu o melhor caminho. Então, vamos escolher o próximo agora para que eu possa aposentá-lo aí mais uma vez. Já vai aposentar mais um, Johnny? Tá nessa expectativa? Eu quero lutar. Quem me botar, eu vou arrancar a cabeça. Deixa eu chegar um pouquinho mais para o lado aqui da licença. Cuidado aí, Fabriano. Energia pura, hein, Johnny? Bom, ele aposentou nada mais, nada menos que o Ameno, o Manfim Gamburian, que é um dos grandes nomes, que era, na verdade, um dos grandes nomes do Mixer Martiwatt, do UFC. E o Johnny Eduardo evoluiu muito a parte do nocaute. Antigamente, ele finalizava, vencia por decisão dos jurados. E tá numa crescente super bacana, venceu o Manfim Gamburian, e nocauteou o Ed Willian, no UFC, que aconteceu em 2014. E é um operário, é uma grande figura. Conheço o Johnny Eduardo há muito tempo. Não vou revelar a minha idade, senão a galera da Bralhia Esportes FM vai pensar que é o vovô Luna. Ah, mas na internet o nego descobre, Luna. Mas eu, sinceramente, não vou falar a minha idade. Se você quiser, depois a gente toca uma ideia lá na Sherdog. Então, Johnny, é um prazerzão falar com você. O Manfim Gamburian, você nocauteou, foi uma luta difícil, né? Apesar que você nocauteou no segundo assalto. Fala um pouquinho do teu momento atual, porque agora você tá voando no UFC. E aí, grande Rafael Luna, é um prazer aí falar com você, irmãozão. O Manfim Gamburian, cara, foi uma luta muito dura pra mim, porque ele foi um atleta que foi campeão em quatro divisões, quatro categorias diferentes no UFC. Ele foi campeão do TUF até 77, foi campeão até 70, até 66 e algumas vitórias também na categoria galo. Então, eu já sabia que eu ia lutar com um atleta muito renomado, muito duro, muito experiente. Mas foi essa energia, essa vontade que me deixou tranquilo, sabe? Pra poder apresentar um belo trabalho. E no primeiro minuto ali, eu tomei um soco, Rafael. Que, cara, se eu te contar a real, cara, eu fiquei duas semanas com um galo do lado esquerdo da cabeça. Que foi um suco daquele elemento. Eu falei assim, que isso, eu não vou perder pra esse anão aqui. Pensou que ia ficar por ali? Eu pensei que ia ficar, mas eu pensei na minha cabeça ali, ah, não, não vou perder pra esse anão aqui, não. Na raça, né, Johnny? Não pode, né, Fabiano? Depois de uma luta complicada, e você está indo muito bem no centro do octógono, e acabar tomando um soco, e pensar, pô, meu trabalho não pode ficar por aqui, né, Fabio? Por aí você vê também o que é o trabalho psicológico do atleta, né? Ele pensou ali no momento, rápido, no meio da luta, não vou perder e tal, e é isso aí. Exatamente. Consegui transformar a dificuldade ali no momento. Eu vi três atletas no momento, mas aí foquei no meio, é esse do meio que eu vou acertar. Aí pegou o baixolinha. Aí peguei o anão. Agora, ô, Johnny, chama atenção, né, até estive dando uma olhada no site oficial do UFC, que em 72% das lutas você acaba tendo, se sobressaindo na questão da trocação, né, esse teu estilo agressivo que chama bastante atenção, como é que funciona isso? Bem, é que é porque eu gosto de definir a luta, eu vou pra cima logo pra querer acabar logo com a luta, no primeiro minuto, no primeiro momento. Então, quando eu pego um atleta que é oriundo, o strike, o wrestling, é uma luta progressiva, né? Porque tá um pouco mais parada também. Exato, é o cara que vai ficar agarrando ali o tempo todo a luta. Eu gosto da luta solta, a luta que você se expõe na real, eu gosto de me expor ali na trocação. Eu me sinto à vontade. Você gosta do infight, né? Exatamente. E pra galera que tá curtindo aí a Brasileira Sports FM, ô, Juan, ele é faixa preta de Muay Thai do grande mestre Luiz Alves. Opa! E ele luta desde 96. Eu não vou perguntar a idade dele, eu sei que ele é um garoto, mas tem 20 anos aí já na estrada, né, Johnny? Dizem que é sorte, né, quando o atleta vai pro UFC, né? Você luta desde o Vale Tudo. Fala um pouquinho sobre a sua telejetória, porque lembrar do Luiz Alves é lembrar da sua vida, né? Um grande mestre. Não, falar do Luiz Alves é como se estivesse falando de um pai pra mim, sabe? Eu, o maior exemplo que eu tenho na minha vida foi o do Luiz Alves, sabe? Me estendendo a mão, me ajudando dentro da sua academia. Ele foi uma pessoa que me apadrinhou não só como treinador, mas como um disciplinador na minha vida. Ele conseguiu unir o útil ao agradável, né? Conciliar a prática esportiva com a vida social. Então ele foi uma ótima pessoa que conseguiu me integrar bem na sociedade. Eu tive vários problemas, mas o esporte conseguiu me canalizar pra que eu pudesse ser uma pessoa melhor a cada dia. Parabéns, conseguiu. Né, Rua? Conseguiu e hoje, inclusive, tá lá em cima no ranking do UFC, que é bastante interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Agora, ô, Fábio, como é que funciona essa situação de apresentar o MMA, que é todo um evento? É algo completamente diferente do que você fazer um futebol, do que você fazer até outras artes marciais. Imagina só uma fera do Jônia Eduardo em cima do baixinho do Armênio. Como é que faz essa situação aí? Pois é, Rua, a gente tem que ter ali, naquele momento, uma versatilidade e ter na consciência que o atleta é a estrela do evento, pra que a gente possa anunciar da melhor forma possível ali, anunciar o atleta que se preparou, que se dedicou. Então aquele é o momento do atleta. É o feeling, né, Fábio? É verdade, então a gente tem que colocar toda a emoção pra fora, pro atleta poder sentir que, como eu digo no meu bordão, é hora da verdade. É hora da verdade, e ele tá concorrendo à premiação, Rua, depois a gente vai trocar essa ideia? Com certeza, vamos falar um pouquinho sobre isso também. O lutador, quando tá sendo apresentado, ele sente alguma coisa diferente? Não sente? Como é que funciona? O cara tá focado, não tá ouvindo nada? Não, aquele momento quando ele é apresentado, quando ele chama o nome dele, quando ele tá caminhando naquele corredor até chegar o octógono, passa um filme na cabeça dele. Mas se ele não tiver com um filme sempre positivo e o braço dele estendido lá em cima, vai por água abaixo. É, aí joga toda a preparação pra fora, né? 10 horas e 14 minutos no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente volta a bater um papo aqui na rádio do Seu Esporte, vamos falar mais do MMA, a gente vai, durante toda a programação, revezando. Vamos falando de clube, vamos falando de MMA, aqui na rádio do Seu Esporte. 10 e 14, e quem venceu bem nesse final de semana foi a equipe do... A equipe do Flamengo, 4x1, em cima do time do Boa Vista, num jogo onde o Trauco foi muito bem, o lateral acabou surpreendendo, e o Rani Eri Borges chega com os detalhes. E na estreia do Campeonato Estadual, no sábado, a vitória por 4x1 sobre a equipe do Boa Vista, na Arena das Dunas, em Natal. E a atuação dos estreantes agradou bastante ao técnico Zé Ricardo, e também gerou expectativas no torcedor rubro-negro. O volante Rômulo iniciou a partida como titular. O técnico Zé Ricardo surpreendeu, o colocando no lugar de Márcio Araújo, que foi do time principal do Flamengo durante toda a temporada de 2016. Entretanto, perdeu a posição. Rômulo foi discreto, mas teve boa atuação com a camisa rubro-negra. Enquanto o outro estreante da noite, Miguel Trauco, lateral esquerdo, que ocupou a vaga de Jorge, também teve boa atuação e chamou a atenção no torcedor rubro-negro. Marcou um dos gols do Flamengo na partida, deu boa movimentação na lateral esquerda, e gerou bastante expectativa por parte do técnico Zé Ricardo, que fez questão de elogiá-lo bastante durante a entrevista coletiva do rubro-negro. Além de Trauco, Zé Ricardo elogiou também a atuação de Rômulo. Outro atleta que teve atuação de gala foi o atacante Paolo Guerreiro, que marcou dois dos quatro gols rubro-negros na Arena das Dunas em Natal. O outro gol do Flamengo foi marcado pelo meia-diego. Do Rio de Janeiro, Renieri Borges para Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tá certo, esse rubro-negro que conseguiu um bom resultado no final de semana diante da equipe do Boa Vista, até com algumas participações surpreendentes. Inclusive o Leão do Méreo está falando o seguinte sobre a dobradinha do Pará e do Rodinei, que particularmente achei bastante interessante. Tem mais participação aqui do torcedor falando sobre o Trauco. O Trauco me parece um bom jogador, era desconhecido para o torcedor do Flamengo, mas como eu havia falado, quem tem que saber da contratação é a diretoria. Se a diretoria conhece, tá valendo e tá mostrando qualidade com a camisa. Domingão. Vitor Cunha, se a galera quiser participar com a gente, como é que faz aqui na Rádio Seu Esporte para falar de Flamengo, para falar de MMA, para falar de apresentação, do que quiser aqui na Bradesco Esportes FM. Bom dia, Vitor. Fala, Juan. Bom dia para você, para todo mundo que está nos ouvindo e também para os nossos convidados aqui de hoje. Para participar aqui é muito fácil. Pode ser através do Twitter, arroba Bradesco FM Rio, do Instagram, arroba Bradesco FM Rio, pelo WhatsApp 964338136 ou também pelo Facebook, Bradesco FM Rio 91.1. Lembrando que a pesquisa de hoje tem muito a ver com o Flamengo também, né? A gente perguntou quem foi o cara da rodada, tem dois representantes do Flamengo, ou o Guerreiro ou o Trauco, o outro é o Sornossa do Fluminense e a gente deixa uma opção para quem quiser falar outro nome. E por enquanto quem está em primeiro é o Trauco, Juan. É, o Trauco surpreendente da equipe do Flamengo. Tem flamenguista aqui no estúdio? Johnny Flamenguista? Tem flamenguista aqui? Gostou do Trauco, Johnny? Ou não viu nem o jogador peruaninho, pequenininho, fez um golzinho, né? Surpreendente, rapaz. Tem um gás do caramba, ele corre pra caramba. Tem uns três balões de oxigênio ali. É, rapaz, esse daí tem vontade bastante. Tem a flamenguista também? Flamenguista, com certeza. Estamos lotados de flamenguistas aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM. E aí, gostou do Trauco? Olha, eu confesso que na correria ainda não tive tempo de observar mais pelas notícias. Mas o garoto é bom, merece a chance que está tendo. E desejo sorte pra ele e pro nosso mengão, claro, né, Johnny? É verdade. E o Flamengo foi tão bem que tem dois nomes na pesquisa aí pra dizer quem foi o melhor da rodada do campeonato carioca. Agora, Johnny, você é atleta do UFC. Como é que foi pra você quando apareceu a oportunidade? Agora eu cheguei no UFC. Porque é algo diferente, né? É tido como o maior torneio de MMA do mundo, né? Apesar de ter outros, né, que ali tentam rivalizar um pouquinho, mas é muito difícil. É o máximo que um lutador pode chegar, o UFC? Com certeza. É a Copa do Mundo, né? Digamos, é a Copa do Mundo do MMA. Eu acho que todos os atletas sonham de chegar algum dia ao UFC. Quando eu recebi a oportunidade de estrear no UFC, foi tão rápido que não deu pra que eu pudesse comemorar ou ficar tão feliz. Porque fui chamado três semanas antes pra estrear e pra lutar. Então, aceitei a oportunidade e fui amarradão. Aí, quando passou a primeira luta, eu comecei a integrar bem no quadro, né? E caiu a ficha, na real. Sou um atleta do UFC. Mas, muito pelo contrário. Chegar no UFC não é um sinônimo de você chegou ao maior patamar. Muito pelo contrário. Você chegar no UFC, quer dizer que você precisa trabalhar mais. Tem que se manter, né? Tem que se manter. Você precisa continuar trabalhando e muito mais. Porque, senão, você entra e sai muito rápido. Agora, Johnny, você subiu bastante no ranking nesse final de ano, né? Foi pro décimo primeiro lugar. Ranking que foi mostrado em dia 20 de dezembro. Como é que foi pra você isso, né? Você teve uma luta bastante interessante e já subiu consideravelmente no ranking. Eu só tenho a agradecer aos meus desempenhos, aos atletas que o UFC escolhe pra que eu possa fazer uma luta, porque o UFC sempre escolhe os atletas pra me dar uma surra e eu ser demitido, né? E graças a Deus eu vou lá e mostro pra eles que eu tenho condições e preciso ficar ali na organização. E quem eles me derem, eu vou fazer um bom trabalho, vou vencer e vou continuar empregado. Agora, Fábio, é interessante essa afirmação dele. Escolhe os adversários pra poder dar uma surra. Acontece isso de, de repente, tentar favorecer alguém no UFC. Você olhando assim, você que é apresentador de MMA, tá inteirado no assunto. Acontece isso e, muitas das vezes, o cara acaba surpreendendo como o Johnny, né? O azarão é quem ganha. É, eu imagino que, você tá na sua casa, né? Os americanos, o UFC, predominantemente... Aí puxa ali pro lado de lá. Lógico, vai puxar pro lado deles, vai tentar, vai, meu irmão, vou derrubar esse brasileiro aí. Quem é esse cara que chegou aqui? Entendeu? Vou derrubar o cara, mas aí conta com o treinamento do amigo, com a técnica do amigo e acaba, graças a Deus, conseguindo permanecer lá no maior evento de lutas mundial. Antes do Luna fazer a pergunta dele, queria te perguntar o seguinte, né? Você acabou ficando 10 meses sem lutar. Como é que funciona isso da questão da luta? Tem que ter desafio? Não tem que ter... É um desafiante? Até porque é o seguinte, pra um cara que tá no UFC, você ficar 10 meses, deve ser uma agonia danada em casa. Quem vai lutar comigo? Como é que funciona essa situação? Você tocou num ponto fortíssimo, tocou num ponto fortíssimo, onde vários atletas, inclusive eu mesmo, vivo reivindicando essa situação, vivo falando com o meu empresário que eu preciso me apresentar mais, preciso lutar mais. Mas isso é uma organização administrativa do UFC. A minha última vez eu fiquei 10 meses, quase um ano sem lutar, não sei o porquê, fiquei insistindo, pedindo, pedindo pra lutar. Chegava no Twitter, desafiava alguns atletas. Foi assim que eu consegui a minha última luta. Fui no meu Twitter e na minha rede social e comecei a desafiar o Manny Gambura. Na real, eu atirei pra 5 lutadores. E pegou nele? E pegou no Manny Gambura. Pegou no Baixolinha? Pegou no Manny Gambura e tal, aí ele ficou respondendo, aceitou, marcou o evento, marcou o Dana White, marcou o Sean Shelby. Aí não rolou naquele evento e rolou no UFC de São Paulo. Mas isso é muito difícil pra gente, ficar esse tempo todo sem lutar. Inclusive, já tô até pedindo o UFC pra lutar logo de novo. Eu tô bem, tô aí com a qualidade boa e quero lutar e preciso lutar. Pode me botar outro gringo, pode me botar o dragão chinês, o dragão voador, o Bruce Lee. E quem vier, eu quero é trabalhar. É isso aí, Johnny. Ô Johnny, eu vou facilitar a sua vida. Eu tô com o ranking aqui do peso galo. O campeão é o Corey Gabran. E vamos lá, tem o campeão, o atual campeão, o Corey Gabran, que vem sobressaindo. O Dominique Cruz, o TJ de LaShawn, John Lineker, Rafael Assunção na quarta colocação, né, do quarto do ranking. O Brian Caroway, o Jimmy Rivera, o Sterling, o Michael McDonald, John Dodson e Thomas Almeida. Escolhe aí. Os dez, são os dez primeiros. Estão à frente de você. Michael McDonald. É o cara que eu tô perturbando já no Twitter, já. O Twitter dá certo, Johnny? Ah, dá certo. Dá certo. O UFC vai e embarca, né? Vai lá. É porque o UFC é aquela coisa, né? Você tem que promover a sua luta, você tem que vender a sua luta. O McGregor faz bem isso, né? Faz muito bem isso, sabe? Vamos fazer uma coisa interessante. Essa luta vai acontecer, vai começar aqui. Então você, a partir de agora, tem um espaço pra poder desafiar o Michael McDonald. Eu tenho certeza que vai chegar na mídia especializada e vai pro YouTube. A gente bomba isso aí. É isso aí. Pode fazer o desafio agora. Então, Michael McDonald, sei que você é top 10. Também tô aí entre os tops. E aí, vamos trabalhar. Espero a hora aí de você responder esse desafio. Pode ser o mais breve possível. Março, abril, o mês que você quiser, no Brasil, nos Estados Unidos. O importante é que a gente possa trabalhar, eu e você. Ó, rapaz, desafio lançado. E aí, ele aceita ou não aceita, Fábio? Eu acho que aceita, rapaz. Acho que aceita. Vai pegar uma pedra dura pela frente, mas tem que aceitar. É pesada, é pesada, Luton? Tá lá pra isso, né? Pô, meu irmão, isso aqui é de onde é do Eduardo, né, meu amigo? Vamos dar César o que é de César, né? É verdade, é verdade. Agora, do outro lado, o que você acha do desafiante dele? Como ele falou, também tá entre os top 10, não tá aí pra ser desprezado. E luta é luta, tem que cair pra dentro. Nem deve, né? Com certeza. E aí, desculpa o termo, seria de outice, né? Um atleta do nível, né? Exatamente. É... Desprezar o Michael McDonnell. Logicamente que o Johnny tem todas as ferramentas pra poder nocautear, vencer de tudo que é forma. Mas é isso, com respeito e com precisão. E é isso que ele tem feito, né, Johnny? Trabalhando com muito respeito. Eu acho que isso é que é o mais legal no desafio, né? Você saber como desafiar o seu atleta, saber como cativar, promover a sua luta. Você não precisa ofendê-lo moralmente, sabe? Pra que a luta aconteça. Nem denegrir o cara também, né? O McGregor chegou a denegrir até o Brasil, se eu não me engano. Ele falou que não gostava. Todo mundo. Ele é do time do Chelsea O'Neill. E viu como que saiu o Chelsea O'Neill, né? É verdade. O outro de Tortiz foi amassado. Eu acho que extrapola os limites da promoção, né? É uma coisa assim que... Tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? É complicado. Você extrapolar esse limite é bastante complicado, né, Johnny? O que eu consigo enxergar bastante é que quem consegue vender o melhor susto, porque isso é um jogo, né? Tem que vender um susto. Se você consegue vender um susto bem, o cara aceita, tá ótimo. Se não... É verdade. Se não, aí vai ter que esperar, vai ter que desafiar outro, né? Exato. 10h26 no Rio. A gente tem um rápido intervalo comercial aqui na Bradesca Esportes FM. Na volta, a gente gira os clubes. Falamos também da equipe do Fluminense, que ganhou o Clássico. E falamos de MMA. Tem MMA pra caramba aqui na Bradesca Esportes FM hoje. O programa recheado aqui na Rádio do Seu Esporte. 10h27 no Rio. Nossa área. Na Bradesca Esportes FM. Bradesca Esportes Futebol. Oferecimento. GPI. A plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... GPI, GPI. Café favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e autovácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour. 24 horas com total segurança. Frota moderna. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour. 3885-1000. Big Soft. Tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeite Isolive. Acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro. Vou ser ligado aqui na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte no Nossa Área 1ª edição. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos até as 11 horas da manhã. E quem fez uma excelente atuação no final de semana foi a equipe do Fluminense. Diante do Vasco da Gama, que não viu a cor da bola. Essa foi a verdade. O Fluminense entrou muito em cima na partida. Conseguiu 3 a 0. E quem conta tudo pra gente é o Rodolfo Lamas. Fala, Rodolfo. Fala, Juan. Muito bom dia pra você e pra toda a galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM. E ontem o Fluminense passou por cima da equipe do Vasco da Gama no clássico disputado no estádio Newton Santos. O tricolor fez facilmente o placar de 3 a 0 pra cima do Cruz Maltino. Os gols do Fluminense foram marcados primeiramente pelo meio atacante Wellington Silva. Na sequência, Henrique Dourado fez seu primeiro gol com a camisa do tricolor nessa temporada 2017. E pra fechar o placar, Marco Júnior, jogador que entrou no segundo tempo e também deixou dele. O Fluminense fez 3 a 0 e na visão do técnico Abel Braga havia caixa pra mais. O comandante tricolor elogiou bastante alguns jogadores do Fluminense, principalmente o Jefferson Orejuela. Jogador que havia sido criticado na estreia do time na vitória por 3 a 2 pra cima da equipe do Cristiúma pela Copa da Primeira Liga. Entretanto, ontem o técnico Abel Braga fez questão de enaltecer bastante a participação desse jogador. Na coletiva pós-jogo, o Abel falou sobre essa questão da mudança que o Fluminense vem passando, que terminou 2016 em baixa, já que acabou aquela temporada em 10 jogos sem vencer. Mas esse panorama já mudou e o comandante destacou ainda a evolução de alguns jogadores que vêm do banco de reservas. No jogo passado, ele citou o Pedro e também o Marquinho. E nesse jogo, o Marco Júnior e também o volante Luiz Fernando. Nós tiramos um peso, aquele das 10 derrotas. Hoje, conseguimos fazer coisas bem interessantes. E o mais interessante de tudo é que você vê que os jogadores que entraram de novo fizeram a diferença. O jogo passado foi o Pedro e foi o Marquinhos. O jogo de hoje foi o Marco Júnior. Eu consegui ver o que joguei necessário pelo aspecto tático. Eu queria ver se o Luiz Fernando, no jogo, vir logo num clássico. Outro, dois meias fantásticas, são o André e o Nenê. É menos uma preocupação para nós e para o presidente, que não vai ter que gastar dinheiro. Eu vou apostar neles até o final. Então, assim, a gente está tentando formar sempre o coletivo mais forte. É isso que a gente quer. O Fluminense que volta a campo pelo Grupo C da Taça Guanabara na próxima quarta-feira, às quatro e meia da tarde, para enfrentar a equipe do Resende no estádio de Moça Bonita. O Tricolor que é o líder desse grupo, já que foi o único time a vencer nessa chave. O Fluminense é líder com três pontos. Na sequência, aparece em Bangu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda com um ponto. E na Lanterninha, na sexta posição, aparece a equipe do Vasco da Gama com nenhum ponto conquistado. E para finalizar, o Fluminense que se reapresenta hoje lá no CT Pedro Antônio. E os titulares no duelo contra o Vasco na tarde de ontem, não participam da atividade de hoje lá no CT Pedro Antônio, com exceção do goleiro Diego Cavalieri. Tá certo, Juan? Tá certo, o Fluminense que foi surpreendente no final de semana, não pela força que a equipe pudesse ter, mas pela forma que se desenhou a partida, um resultado onde o Tricolor abriu logo 2x0, inclusive com o Henrique Dourado, quem diria, Henrique Dourado fazendo gol na equipe do Vasco da Gama, o ceifador, isso só mostra a fragilidade com que foi a defesa do Cruz Maltino. 10 horas e 32 minutos no Rio, vou ser ligado aqui na Bradesca Esportes FM, estamos recebendo nos estúdios da Rádio do Seu Esporte, o Fábio Leandro, ele que é apresentador de MMA, e também o Johnny Eduardo Peso Galo, do UFC, ele que na última luta simplesmente aposentou o adversário. Ô Fábio, aproveitando que a gente tava falando de futebol aqui, a gente vê um Fluminense jogando em Julite Coutinho, jogando em outros estádios, tendo problema pra onde atuar, a gente vê um Flamengo indo pra Natal, Flamengo e Boa Vista, Campeonato Carioca em Natal, tira toda a configuração do campeonato, é absolutamente inimaginável pensar isso há uns anos atrás, você foi locutor do Maracanã, e hoje vê o Maracanã no estado que está, imagino que deve ser uma tristeza profunda. Sem dúvida nenhuma, você tocou na palavra-chave, cada vez que eu vejo essa matéria na televisão, leio nos jornais, fico muito triste, porque eu passei seis anos da minha vida dentro do Maracanã, inclusive coincidiu em 2004, quando eu entrei pra ser locutor, após o falecimento do brilhante Vitório Gutenberg, Vitório foi locutor do Maracanã durante 42 anos, e eu estava ali de enfermeiro, trabalhando no estádio, acabei socorrendo Vitório, nós conversamos sobre locução, e ele me indicou, antes de falecer, no leito de morte dele, como possível substituto. Fiz o teste e passei ele no Maracanã, coincidiu com o meu casamento, eu casei, minha lua de mel, o dia seguinte foi Botafogo, se não me engano, e Madureira, no Maracanã. Lua de mel no jogo de futebol. Lua de mel no jogo de futebol, não teve lua de mel. Não apanhei em casa, não? Pois é, rapaz. Então, o que acontece? É uma tristeza muito grande, Rafael, Johnny, os ouvintes da Bradesco Esportes. Olha, sinceramente, ver o Maracanã na atual situação é deprimente. Muito triste. Ainda mais pra você, que a gente estava até conversando em off, você começou a acompanhar futebol, justamente pelo que você teve. Ou seja, o Maracanã acabou te induzindo ao futebol. Sem dúvida. Ver dessa forma, assim, você tendo esses momentos passados lá, é complicado, né? Pra você, eu creio que seja mais pesado ainda. É complicado demais. Parece que era um filme que já estava escrito. Lá atrás, quando começaram a falar em privatização, eu falei, isso não vai dar certo. E a conversa nos bastidores do Maracanã era que não ia dar certo. Isso ia acabar dando problema. E aí, a gente chega numa situação degradante dessa pro estádio do Maracanã. É triste demais. E não deu outra. Acho que o governo do estado poderia muito bem voltar a administrar o estádio do Maracanã. O governo do estado, por mais que tenha crise, tem capacidade pra isso. Maracanã é do povo. Maracanã é do Rio. Não competência, né? Vamos ser sinceros. Sem dúvida nenhuma. O Maracanã gera uma renda gigantesca. Mas vamos sair desse lado ruim, né, Juan? Se me permite. Vamos falar de coisa boa. Falar da sua carreira. Você está brilhando. Vai concorrer. Está concorrendo. Bem dizendo. Até o dia 11 de fevereiro. Que é o Oscar do MMA. Maracanã, que você, na categoria de melhor anúncio do Brasil, é a terceira consecutiva. Graças a Deus. Com o coração, primeiramente, parabéns pra você. Obrigado. E depois você entra na parte da malhação, porque você apresentou na novela e foi muito bem sucedido. Que bacana. É verdade, Luna. Eu quero mandar um abraço aqui a toda a galera do Prêmio Osvaldo Paquetá. O pessoal que está concorrendo junto comigo também. Não só na categoria anúncio, mas em todas as categorias. Um abraço pro Cristiano Martins e toda a equipe que idealiza o Prêmio Osvaldo Paquetá, que é o Oscar do MMA Nacional. É muito importante. Fico muito feliz de poder ter sido indicado pela terceira vez consecutiva pra esse prêmio maravilhoso. É uma felicidade. Ser indicado já é a grande premiação. E até o dia 11 a galera pode entrar. Aí coloca no Google lá rapidinho assim, ó. Prêmio Osvaldo Paquetá. Aí vai lá em Dê o Seu Voto. Procura a categoria anúncio e vota nesse que vos fala, Fábio Leandro. Eu agradeço a todos, desde já. É interessante que teve um participante semana passada, né? Há duas semanas que mandou um recado aqui, ó. Fala, galera da Bradesco Esporte. Aqui é o Joel de Oliveira, sou de Maricá. Queria mandar um abração aí pra todos aí da Bradesco. Um abraço especial aí pro Rafael Luna, meu camarada. Valeu, Joel. O Johnny Eduardo aí que treinou comigo aí um tempão aí na Budokan. Valeu, Johnny. Grande abraço, querido. Valeu, Joel. Saudade. Grande beijo. Beijo forte no coração. Grande figura, né? Prendi muito com esse cara. Muito, muito. É interessante, né? Que ele participou e continua acompanhando aqui na Bradesco Esporte. A galera interagindo sobre o MMA também aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouco você me confirma aquele outro número pra gente botar o áudio aqui na Rádio do Seu Esporte. Johnny, queria perguntar pra você um pouco sobre a situação. Sua agora no MMA, você tá no ranking em décimo primeiro colocado, tem o Tominhas em décimo. Como é que estão os brasileiros no ranking? Como é que são hoje os brasileiros vistos no MMA? A gente tem o Anderson Silva agora voltando a lutar, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Parece que deu um rolo danado e de repente ele voltou, né? E os brasileiros como é que são vistos hoje no mundo do MMA, no UFC? Bem, eu posso falar pela minha categoria. A minha categoria 61, que é a categoria Galo, é uma rotatividade tremenda. Muito, muito grande. E o décimo da categoria, que é o Thomas Almeida, eu vejo um futuro grande, grande atleta. Vamos ver aí no futuro, quem sabe, né? O que pode acontecer. Mas vamos esperar o que o UFC tem pra nos oferecer, né? Eu já fiz os meus desafios, já escolhi. Na real, eu não escolho os meus adversários, eu só quero chegar lá e lutar e me apresentar de uma melhor forma possível. Quem o UFC casar pra que eu possa lutar, eu vou lutar com a maior honra e felicidade. Vou arrancar a cabeça do adversário que entrar na minha frente. Porque esse é o meu pensamento e esse é o que eu quero fazer. Eu não tô aqui vendendo susto, porque a minha história não vem agora do UFC. Eu não cheguei, eu não caí de paraquedas. Antes de chegar no UFC, eu tive uma história dentro de outras atividades, entendeu? Eu lutei em vários outros eventos. Só no Muay Thai, eu tenho 50 lutas de Muay Thai, entendeu? Na época que, pô, a galera... Que hoje eu vejo muita gente lutando de luva, capacete, caneleira, protetor de tórax. Não tinha nada disso. Na minha época não existia nada disso, guerreiro. Nada, nada disso. Era só luva e protetor de boca e ali a gente se testava mesmo. Queria rapidinho aqui, o Juan, Rafael e o Johnny, fazer só um adendo no que o Johnny acabou de falar. Porque ele tá falando, não tô vendendo susto. O MMA, muitas pessoas criminalizam ainda. Pô, que isso é um absurdo? Não, gente, quando ele fala em arrancar a cabeça, é lógico que ele tá falando que ele vai ganhar o adversário dele. É no sentido figurativo. As pessoas, muitas vezes, levam no sentido... É como se fosse absolutamente a realidade. O cara entra pra arrancar a cabeça do cara. Mas se arrancar, faz parte, mano. Aí como é que faz depois, Lula? Aí você vai me complicar. Ô, Johnny, antes dele... O Lula até vai entrar mais adentro na sua carreira, falar um pouco mais. Você citou o Tominhas, mas os brasileiros, num geral, como é que eles são vistos? Eles são bem vistos, não são bem vistos no UFC? A gente falou que eles puxam a sardinha pro lado dos americanos. Os brasileiros nessa situação, como é que fica? É, a gente pode até acompanhar aí pela própria situação de um grande companheiro meu, grande meu amigo, que é o José Aldo, né? Que aconteceu o que aconteceu com ele, teve aquele desfecho na luta dele. E o UFC não deu a oportunidade de fazer a revanche. Isso daí mostra a organização, o amor pelos brasileiros, né? Não é à toa que todas as vezes, quando a gente vai lá, a gente se empenha. E a gente se empenha ao máximo pra apresentar um belo trabalho. Mas, se eles atrapalham ou não, eu acho que isso daí vem ao caso, né? É verdade. Os brasileiros que sempre fazem boa frente no UFC estão sempre... Ou em lutas principais, ou então quando entram no octógono, é complicado segurar os brasileiros por lá. Ô, Luna, o amigo falou da carreira dele aí, que na época não tinha nem luva, não tinha nada. Você conhece a carreira dele, passa pra galera poder se inteirar mais de quem é o Johnny Eduardo. É isso, eu tive o prazer, sem dúvida, de conhecê-lo bem antes. Ele lutou, o primeiro evento dele foi contra o Vander Braga, em 1996. Era bem garoto. O Johnny Eduardo tinha 17 anos. E hoje ele também tá com quase 18 anos, não é isso? 19? É, 19. É, brincando, brincando. Ele tá com quase... Tá com uns 36 anos, ainda tá garoto. E... Ele tá falando em 37, então eu tô tentando te ajudar, então... É gato, hein? É gato, hein? Roubou um ano na inscrição. 21 anos de carreira, parabéns, Johnny. O Johnny enfrentou diversos nomes. O Takanori Gomes, no ano de 99, que tava no auge, né? Ninguém queria enfrentar o Takanori Gomes. Luta pesada, hein? Foi uma luta muito dura, uma luta difícil, né? Onde o Takanori tava vendo de várias vitórias, vários nocautes. E naquela época não existia o que a gente faz hoje, né? Que é você sentar e estudar o adversário. Você pegar o currículo, você avaliar, você ver técnica do seu adversário. Não, naquela época era só tiro, porrada e bomba e se vira lá no que você tem. O que você pode fazer. Era na hora lá, se vira. Apareceu o cara na sua frente e você decide lá. Então, o que aconteceu, na real, eu tomei uma surra que era pra dar em 20 jumentos. Eu tomei sozinho, mas deu pra absorver, melhorar. No dia seguinte, eu tava no Brasil já treinando pras próximas competições. Então, aquela derrota me canalizou bastante pra que eu pudesse escolher realmente meu caminho dentro das artes marciais. Eu não queria estar ali por estar. Eu queria ser alguém de verdade dentro da profissão, dentro do MMA. Bom, Johnny, vamos fazer uma coisa divertida aqui. A gente tem um apresentador com um calibre altíssimo. Exatamente. Que é o Fábio Leandro que está concorrendo por aí. O Oswaldo Paquetá. E temos uma fera, um grande nome. Johnny Eduardo, atleta do UFC. E o Bruce Buffer cansa de falar Johnny Eduardo. Então, hoje, pra galera que tá ligada na Brasileira Esportes FM, vai ter uma sensação gostosa. Porque, o que vai acontecer, Juan? Vai ter apresentação. O Fábio Leandro, ele vai apresentar o Johnny Eduardo. Vou até tirar o beijê pra ficar mais emocionante. Vai lá. Com o maior prazer. Senhoras e senhores, no corner vermelho. Ele com 1,70m, 61kg na categoria peso galo. O brasileiro com 37 lutas, sendo 27 vitórias e 10 derrotas. representando a equipe Nova União Black House MMA, Johnny Eduardo! Dá pra se emocionar, Johnny? Como é que funciona aí? Arrepia não, né? É isso aí. Mais ou menos isso aí. Quando você escuta o Análcio falando o seu nome com tanta empolgação, com tanta ênfase, você sente um arrepio. Tá arrepiado mesmo, cara. Você sente uma energia. Foi de improviso aqui rapidinho, mas deu pra pegar aí. É o resultado do mundo do trabalho, né? É aquele start que você tá pronto. Vai, agora... Agora é contigo. Agora é contigo. Agora se vira. Tá aprovado, Juan? Tá, tá aprovadíssimo. Inclusive, já tem meu voto lá no Oswaldo Paquetado. O meu também. Vitor Vale. Quero saber o seu. Tá aprovado ou não tá? O melhor anácio do Brasil. Aprovadíssimo. Aí, palmas pro Fábio Leandro. Obrigado. Não tem efeito de palmas aqui. Tá valendo. Tá valendo. 10,44 no Rio. Tem ouvinte mandando recado aqui, querendo saber do mundo do MMA. Vamos ouvir. Fala, Juan. Fala, Rafael Luna. Luan, queria fazer uma pergunta aí pro Luna aí. Luna, por que os eventos de MMA brasileiro não são vistos pelo UFC e... Pra pegar esses caras aí que são campeões no evento aqui nacionais. Esses caras que são bons de luta, são bons de artes marciais mistas. Por que o UFC tem que fazer sempre programa, reality show, pra poder buscar atletas? Por que não buscar atletas brasileiras nesses eventos nacionais aqui? O que você acha? Um abraço, Cristiano Morador de Irajá. Aí, o Cristiano, Luna. Valeu, Cristiano. Aquele abraço, irmão. Obrigado aí por ter participado com a gente. Bom, a minha síntese é muito rápida. Aqui no Brasil, existem diversos atletas competentes. Não é à toa que o Johnny Eduardo varreu a categoria quando lutava no Brasil. Temos diversos atletas competentes. Entretanto, o atleta não consegue nada sozinho. A gente consegue vários exemplos. Exemplos, o próprio Arthur, Arthur Soares, que veio aqui, tem cinco lutas, cinco vitórias por nocaute e segue tentando alguma coisa. E tem atletas que no UFC, por serem famosos ou por terem agentes... Interessante. Seria um Reiraldo Pita do MMA, o cara que é sinistro, que tem bons contatos. Então, eu vou até repassar essa pergunta que, na verdade, eu estou já passando a síntese para o Johnny, porque fica muito claro. Não adianta ser só bom, ser competente, ser gladiador. Tem que ter uma equipe, uma estrutura, tem que ter tudo. Não adianta o atleta chegar lá. E a pergunta foi muito pertinente, porque tem atletas que fazem de tudo, chegam até os 30 anos e, às vezes, não conseguiu nada. Não tem uma casa própria, não consegue nada. O problema todo é que os empresários pegam aquele atleta que ele vê e vai com a tua cara. Às vezes, empresário, ele quer a parte financeira. Ele não é o leiro, ele não é treinador, ele quer vender. Não é, Johnny? Conta isso mais ou menos para o nosso amigo lá de Irajá. Bem, eu acho que... Concorda com o que eu falei? Concordo plenamente, plenamente. E essa parceria com o empresário, ela funciona da seguinte forma. O empresário, se ele for só o empresário do atleta, ele não vai conseguir vender o atleta. Mas se ele for empresário, amigo, companheiro, a pessoa que saiba cuidar da carreira do lutador. Porque o lutador é muito emotivo, sonho, ele sonha muito. Ele sonha com a carreira no futuro. É uma pessoa como qualquer outra, né? Exatamente. E muitas pessoas se aproveitam dessa carência do lutador em querer entrar num grande evento, em querer um grande patrocínio, em querer estar lá na frente, sabe? E muita gente se aproveita. Mas o recado que eu deixo aqui para a galera que está iniciando, cara. Saibam escolher legal as pessoas que vocês estão ao seu lado. Seus treinadores, os seus empresários. Porque muita gente vai querer se aproveitar dos seus sonhos. Vai querer se aproveitar da sua idoneidade. E não vai saber vender da melhor forma. 10 horas e 47 minutos. Você ligado aqui na Bradesca Esportes FM. Esse é o Johnny Eduardo, que está junto com o Fábio Leandro, aqui na Rádio Seu Esporte. Johnny Eduardo, que é do Peso Galo, do UFC. E o Fábio Leandro, que é apresentador de MMA. A gente vai com informações do Botafogo, aqui na Rádio Seu Esporte. E depois a gente volta a falar de MMA em 91.1. Olha o Glorioso chegando aí, hein? E na equipe do Botafogo, é semana decisiva. Semana de jogo pela Libertadores da América. Nessa quarta-feira, às 9h45. Glorioso joga no Engenhão, com grande apelo para o torcedor. Que, inclusive, já esgotou os ingressos para a partida diante do Colo-Colo. E a ideia é que aconteça algo completamente diferente do que aconteceu nesse início de Campeonato Carioca. Quando a equipe do Botafogo não conseguiu bons resultados. Tá certo que a última partida com o time reserva empate em 1x1 diante do Nova Iguaçu. Porém, os titulares perderam para a equipe do Madureira. Para o confronto diante do Colo-Colo, o técnico Jair Ventura poderá contar com o João Paulo, que treinou normalmente pela segunda vez consecutiva e pode aparecer como opção. A grande dúvida fica quanto a Joel Carli. Se o argentino poderá estar em campo, se vai compor a defesa do Alvinegro. Do contrário, segue como está a defesa do Botafogo com o Emerson Silva e também com o Renan Fonseca. O técnico Jair Ventura falou um pouco sobre essa equipe do Colo-Colo. E você vai acompanhar agora na rádio do seu esporte. A gente está sempre estudando, né? O meu observador técnico ficou lá há uma semana agora. Consegui observar dois jogos. A gente sabe que é uma equipe boa. A gente sabe que é uma equipe que muda de sistema no decorrer da partida. Joga no 3-5-2. Em alguns momentos não. Abre mão. Então a gente sabe. A gente sabe que tem o Paredes, né? Que tem 18 gols em 15 jogos, se eu não me engano. Um atacante que chama a atenção, um canhoto. Um bom finalizador. A gente sabe bastante deles. Como eu também acho que eles sabem da gente. Hoje no futebol não tem muito segredo, né? O Antônio esteve lá e foi recebido pelo pessoal do Colo-Colo. Levou ele para ver os jogos. Então, se chega um observador técnico dele aqui, a gente não... Essa situação de esconder. Não tem mais como, né? A gente tem a internet, todo mundo tem as informações. Agora basta saber usar da melhor maneira, né? Para a gente conseguir um grande resultado. Está aí o técnico Jair Ventura da equipe do Botafogo. Lembrando mais uma vez que o Botafogo joga diante do Colo-Colo. Nessa quarta-feira, o jogo mais importante do ano para o glorioso até aqui. Nosso imenso prazer. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Conheça o programa de capacitação e gestão em marketing da PUC-Rio. Cursos de comportamento do consumidor, web marketing, mídias sociais, marketing de relacionamento, gestão de canais de distribuição e marketing e gestão. Mais informações e matrícula pelo site cce.puc-rio.br ou pelo telefone 0800-970-9556. Continue investindo nas suas ideias na PUC-Rio. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Reta final do nosso área. Primeira edição aqui na Bradesco Esportes FM. Estamos recebendo no estúdio Johnny Eduardo. Ele que é do UFC Peso Galo. Décimo primeiro do ranking. O último ranking do UFC. E também o Fábio Leandro que é apresentador de MMA. e concorre como o melhor apresentador do Brasil. O Fábio, antes de voltar a falar com o Johnny. Quando o cara está lá na luta, você está apresentando. Você faz a apresentação anterior. O apresentador consegue se envolver de alguma forma? Não consegue se envolver com a luta? Ele consegue sentir o que está acontecendo lá? Como é que funciona isso? Sem dúvida nenhuma. Especialmente que a gente tem o prazer de poder apresentar a luta de alguns conhecidos também. De alguns atletas que você acompanha em treinamento. E assim, eu estou ali, estou neutro na apresentação. Completamente neutro. Mas você acaba meio que torcendo um pouquinho para o cara que você conhece. Que você acompanha. E eu fico muito feliz com a vitória do atleta ali. Naquele momento, se você já conhece, você acompanha. Claro, é natural você ficar mais feliz e você puxar um pouquinho para o lado do cara. Puxar sardinha. Teve uma situação com o Washington, foi até lá na... Agora me fugiu da memória ali. Naquela casa de eventos que tem na Dutra ali, que acabou agora. Aqui no Rio. É, esqueci o nome. Viajou. Viajou, viajou isso. Foi ali na Viajou. Cara, o Washington é um atleta que a gente acompanha até nos projetos sociais lá. E eu vi ele numa luta. Cara, o cara apanhou, apanhou. Mas apanhou, apanhou. Apanhou até o final, o cara estava massacrado. Você via que o cara não estava aguentando mais. Só que no final, ele se engalfinhou com o oponente dele, que eu não me lembro de quem se tratava agora. E ele foi tentando dar uma ajoelhada. Meu irmão, num certo momento, ele acertou uma ajoelhada na ponta do queixo do cara. O cara caiu ali, foi tira e queda, foi lona. E assim, foi emocionante demais aquele momento ali. Só para poder citar para vocês como é que é o... Agora eu vou lembrar para você outro momento especial da sua carreira. Bem rápido. Melvin Manhoff versus Ciborgue. Pode falar aí que eu sei que foi o Melvin da sua carreira. Rapaz, ali não, aí não tem como você não lembrar de você apresentar uma revanche dessa esperada por todos os amantes do mundo do MMA. Pô, Melvin Manhoff versus Evangelista Ciborgue. Meu irmão, o que foi aquilo na Rio São? Foi emoção à flor da pele. Não tem nem como... Inclusive, eu tenho uma foto do João Psicótico, que está lá no prêmio. Um abraço para o João. Um abração para o João. Entendeu? Rapaz, aquela foto ali, emblemática, é a minha foto de propaganda ali no mundo do MMA. É o teu poster. É o meu poster. 10 horas e 54 minutos no Rio de Janeiro. Na reta final, eu queria fazer a última pergunta para você, Johnny. Queria te perguntar o seguinte. Sobre a luta, ele estava falando que o cara estava apanhando e acertou um golpe. No seu peso, talvez seja mais comum esse tipo de situação. O cara, em um golpe, ele consegue definir a luta, né? Talvez, nos outros, é mais difícil esse tipo de situação. É, no peso pesado já é bem mais complicado, porque o peso pesado, um soco é uma tonelada, né? Ainda bem que está no peso galo, né, Johnny? Ainda bem que, graças a Deus, graças a Deus, né? Você vai pegar o Caim Belasquez? Jesus! Mas, pô, o peso galo, cara... O diferencial do peso galo é a velocidade. A galera parece que tem três balões de oxigênio. E a pegada é a mesma também, mas a galera é muito rápida, é muito acelerada. A galera não para um segundo. Sempre quando estão competindo, é giro, é giro, é velocidade, é explosão muscular, é explosão no condicionamento. Então, por exemplo, eu sou oriundo da parte em pé. Eu vou estar sempre buscando a luta para definir na parte em pé. Então, eu, particularmente, eu tenho um soco forte, tenho um chute forte. Então, eu me sinto bem fazendo isso, recebendo e atacando dessa forma, entendeu? E quando a luta não se desenha para esse lado que você quer, que é o lado em pé, como é que faz? Eu vou para o jão também. E define no chão mesmo? Defino no chão também. Não é preferência, mas faz também. Exatamente. Eu sou um atleta de MMA. A gente tem que saber se virar em tudo, em todos os aspectos, seja em pé ou no chão. É isso aí. O Jônio Eduardo, antes de entrar no ar, ele trouxe uma lista super bacana, que é a agenda dele. Está lotada. Opa! 2017, aquele famoso trim-trim para entrar, porque a agenda do cara realmente está super bacana. O Facebook dele vai bombar, muitas participações aí de seminários. Então, a galera tem que ficar ligada no teu Facebook, porque as tuas redes sociais, sem dúvida nenhuma, bombarão, né? Nesse ano de 2017, Jônio. Fala para a galera que está chutando aí, Bralisco. E é isso aí, galera. Pô, muito obrigado. E quem quiser me contratar para a sua cidade, fazer um seminário, fazer uma noite de autógrafos, espantar filho feio nas festinhas carentes, entendeu? Pode me convidar. Joga nas 11, né? Eu me viro nos 30, entendeu? Agora, Fábio, também foi um prazer ter a sua participação aqui na Bradesca Esporte FM, contar um pouquinho de como é que é ser a anúncia, como é que foi trabalhar no Maracanã. Foi um prazer e boa sorte no prêmio. Prazer é todo meu, obrigado. Mais uma vez, falando para a galera de casa aí, entra rapidinho lá no Prêmio Osvaldo Paquetá. Jogou no Google, Prêmio Osvaldo Paquetá, dê seu voto. Fábio Leandro na categoria Náucer, mandando um abraço para toda a galera que está ouvindo a gente aqui, obrigado, galera do Prêmio. Mandando um abraço para o Vladimir que está ouvindo a gente também lá do Rio Ribeiro. Vai, o Vladimir, grande parceiro nosso, Cristiano Martins, grande figura, organizador principal do Osvaldo Paquetá. E a galera aí, cada vez mais ligada na Bradesca, Rô. Com certeza ligada na Bradesca. Aproveitar, ó, 10h57, não vai dar para passar todo o noticiário do Vasco da Gama mesmo? O Raul de Petrópolis, ele tem uma última pergunta para você, como a gente sempre privilegia o ouvinte na reta final. Então, a última pergunta para você, a gente destaca o Vasco, que acabou o programa aqui na Rádio do Seu Esporte. Ele pergunta o seguinte, por que o MMA paga tão pouco no Brasil? É um tabu ainda, essa questão, né? Mas o atleta que ele for começar a pensar em valores, ele não vai conseguir se vender para o mercado do MMA. O atleta, ele tem que pensar em não valores, ele tem que pensar no share dog, ele tem que pensar no currículo que ele vai fazer, no resultado final, exatamente. Infelizmente, o Brasil, ele não é um país muito adepto, assim, de investimento ao MMA, entendeu? Nós temos vários e vários atletas, vários e vários eventos, mas os grandes promotores, os grandes empresários não conseguiram ter esse feeling de perceber que o atleta é o palco maior do evento. O atleta é a peça principal. Eu acho que deveria surgir algumas associações, federações, alguma coisa que pudesse lutar pelos atletas. É, é verdade, inclusive, tem material humano bastante qualificado aqui no Brasil. 10 horas e 57 minutos, na reta final, vamos destacar o Vasco da Gama por aqui. Fala, Nicolas Freitas. Mesmo com o mando de campo do time do Vasco da Gama, o jogo aconteceu no estádio Nilton Santos e os prejuízos para o Batafogo já começam a acontecer. Dois banheiros foram vandalizados, além de cadeiras quebradas. Tudo isso no setor leste inferior, onde estava localizada a torcida vascaína. A diretoria do Botafogo ainda vai apurar e tomar as providências cabíveis. É, situação complicada proporcionou a equipe do... Na verdade, a torcida do Vasco da Gama, parte da torcida, é uma pena tudo o que aconteceu lá no Engenhão, e que na parte esportiva o Vasco possa melhorar e o time do técnico Cristóvão Borges apresentar uma defesa mais sólida. 10h59 no Rio, a todos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, muito obrigado pela sua audiência aqui em 91.1. Valeu, galera! Fui! Nossa área na Bradesco Esportes FM.